As tecnologias emergentes que mudarão o mundo. Nanotecnologia. A nanotecnologia, a manipulação da matéria em escala atômica ou molecular, viu avanços significativos nos últimos anos, abrindo uma miríade de possibilidades em vários campos. Esta tecnologia funciona controlando materiais em nanoscala, normalmente com menos de 100 nanômetros de tamanho para criar novas estruturas, materiais e dispositivos. Nesta escala, os materiais podem exibir diferentes propriedades físicas, químicas e biológicas em comparação com suas contrapartes em escala maior, permitindo aplicações exclusivas. Um dos avanços atuais mais empolgantes na nanotecnologia que está no campo da medicina, os pesquisadores estão desenvolvendo sistemas de administração de medicamentos em nanoscala que podem atingir células ou tecidos específicos, como células cancerígenas, melhorando a eficácia de efeitos colaterais. Outro desenvolvimento significativo está na criação de nanomateriais com propriedades extraordinárias, como o grafeno, que é uma única camada de átomos de carbono dispostos em uma estrutura de favo de mel bidimensional. O grafeno é conhecido por sua resistência, flexibilidade e condutividade, e está encontrando aplicações em eletrônicos, armazenamento de energia e até mesmo filtragem de água. Olhando para o futuro, a nanotecnologia pode evoluir para ter um impacto transformador em várias indústrias. Na área da saúde, podemos ver o uso generalizado de nanobots para fins diagnósticos e terapêuticos. Esses robôs microscópicos podem executar tarefas complexas dentro do corpo humano, como reparar tecidos danificados ou atacar diretamente patógenos, levando a novas fronteiras no tratamento médico. No reino da sustentabilidade ambiental, a nanotecnologia pode desempenhar um papel crucial no desenvolvimento de novos métodos para purificação de água, filtragem de ar e geração de energia. Os nanomateriais podem ser usados para criar células solares, baterias e células de combustível mais eficientes, contribuindo para a transição para fontes de energia mais limpas e sustentáveis. Além disso, a nanotecnologia pode revolucionar o campo da eletrônica, levando ao desenvolvimento de dispositivos menores, mais rápidos e mais eficientes. Isso pode incluir tudo, desde sistemas de computação avançados até tecnologia vestível, que se integra perfeitamente ao corpo humano. Internet das coisas. A internet das coisas IoT refere-se à crescente rede de dispositivos e objetos interconectados que podem coletar e trocar dados usando sensores incorporados a esses dispositivos, que vão desde itens domésticos comuns até ferramentas industriais sofisticadas, são conectados à internet, permitindo que enviem e recebam dados. Essa conectividade permite um nível de inteligência digital nesses dispositivos, permitindo que comuniquem dados em tempo real sem envolver um ser humano. Um dos avanços atuais mais interessantes na IoT é a integração de inteligência artificial e aprendizado de máquina. Isso permite que os dispositivos IoT não apenas coletem dados, mas também analisem e aprendam com eles, levando a sistemas mais eficientes e inteligentes. Por exemplo, termostatos inteligentes podem aprender as preferências de um usuário e ajustar a temperatura da casa automaticamente ou dispositivos. Os IoT industriais podem prever as necessidades de manutenção de máquinas, reduzindo o tempo de inatividade e economizando custos. Olhando para o futuro, a IoT pode evoluir para se tornar ainda mais integrada em nossas vidas diárias e na infraestrutura ao nosso redor. Um desenvolvimento potencial é o conceito de cidades inteligentes onde os dispositivos IoT são usados para otimizar o fluxo de tráfego, gerenciar resíduos, melhorar a eficiência energética e aprimorar a segurança pública. Isso pode levar a uma vida urbana mais sustentável e eficiente. Outra área de crescimento pode ser na área da saúde, onde os dispositivos de IoT podem monitorar a saúde dos pacientes em tempo real, fornecendo dados que podem ser usados para personalizar o tratamento e prever problemas de saúde antes que se tornem sérios. Os dispositivos vestíveis podem rastrear sinais vitais e sensores inteligentes, podem monitorar as condições na casa de um paciente, melhorando a qualidade do atendimento e os resultados do paciente. Além disso, a IoT pode desempenhar um papel significativo na agricultura, com sensores monitorando as condições do solo, o crescimento das safras e a saúde do gado, levando a práticas agrícolas mais eficientes e sustentáveis. Muito obrigado por assistir! Até o próximo vídeo! Um abraço! Tchau! Tchau!